Deus está falando contigo, Deus está falando comigo, e Deus está dizendo para cada um de nós, que o que entra lá é o caráter. Ô glória, eu estava lendo hoje à tarde, e Jesus disse para mim, ô pastor Júnior, o que entra aqui não é carne e sangue não. Agora aqui eu gostaria de fazer uma pergunta ao filho do gestor Ailton José Alves, o Ailton Júnior, há 20 anos, é circulada essa notícia dentro dos bastidores, e a igreja sabe, eu gostaria de perguntar a você, senhor gestor Ailton Júnior, O senhor pode virar público e se explicar, a pergunta é esta, é verdade que o senhor Ailton Júnior, tem um filho fora do casamento, fruto de um adultério, quando você mesmo não perdoa muitos dos irmãos, Olha aí, então venha público e diga que não é verdade, porque se for verdade, você não vai negar o filho fruto de um adultério, essa é a pergunta que nós queremos fazer para você, é uma vergonha dentro do estado de Pernambuco, quando se fala de uma igreja honrada, de uma igreja centenária, é uma igreja que tem pregado o reino de Deus, e que tem convertido milhares de almas. Nós estamos em Caruaru, 25 de setembro de 2021, estamos aqui com grupos de irmãos, para denunciar os atos ilícitos da IADPE, na presidência do pastor Ailton José Alves. Tem uma notícia, que já está se espalhando pela cidade do Recife, e pelo Agreste, Sertão, Mata Sul e Mata Norte, uma pergunta e uma curiosidade, pastor Ailton Júnior, pastor desta igreja, é verdade que o senhor tem um filho fora do casamento, e se ele já tem mais ou menos 20 anos de idade, se for verdade ou não, nós gostaríamos como membros da igreja, congregados e frequentadores da igreja evangélica Assembleia de Deus, o senhor tem condição de dizer se é verdade o que estão dizendo que o senhor tem um filho fora do casamento, e o senhor tem condições de continuar à frente dessa igreja, sendo acusado de uma prática dessa? Pelo menos venha e se explique. Ailton Júnior, renuncie, saia de Caruaru, enquanto a justiça divina não venha sobre a sua vida. Porque eles não vão pedir perdão, Ailton não vai pedir perdão, porque na mente dele, se Ailton Júnior, que adulterou, Ailton Júnior adulterou lá no passado, segundo os irmãos, não sou eu que estou falando, houve até reunião do pré-risbitério que eu estava presente. Desculpa os irmãos. Então Ailton Júnior, por exemplo, sabe que ele é pecador, ele pecou, tem um problema aí, um relacionamento aí, que não... Faça a pergunta. O irmão fala, você pecou mesmo, você adulterou? Vá à igreja de Caruaru e diga aos membros, olha irmão, eu pequei ou não pequei? Diga assim, não houve reunião do pré-risbitério, diga assim, não houve, porque se você disser isso, você vai para o inferno. Não houve reunião do pré-risbitério, a partir do depois dos anos 2000, sobre essa questão do seu relacionamento extraconjugal. Houve uma reunião do pré-risbitério, de um diácono lá do Jordão, que falou do seu relacionamento com uma irmã, que tem inclusive um filho fora do casamento, e que isso ficou resolvido ali no tempo central. Aí você tem que dizer à igreja de Caruaru, se isso é verdade ou é mentira. O irmão Emanuel está mentindo, porque aí está registrado na ata da reunião do pré-risbitério. Eu fiz essa pergunta. O irmão Flávio fez essa pergunta. O irmão está lá na frente da Assembleia de Deus de Toritama, e quero aproveitar o Ailton Júnior e continuar com a mesma pergunta. É verdade que o senhor tem um filho, uma filha, não sei, um ou dois, não sei quantos, fruto de um relacionamento extraconjugal com uma jovem dentro da igreja, está aí, tem oportunidade, lógico, direito de resposta. E aí, irmão... Coisa que o senhor não deu até hoje. Eu continuo batendo na mesma tecla. E o pior disso, meu irmão, é sobre o silêncio da congregação. Sim, sim. Do corpo ministerial. Não, você vê... O que dói é isso, a gente fala... O que existe, irmão José, é um sistema que a gente pode classificar assim, que piramidal, impositivo. Exatamente, no topo, está justamente, até o presbítero Giovanni Cardoso, ele fala, critica veementemente, essa questão do pastor-presidente, o intocável. E está ali, coloca ali, você tem um pastor-presidente no topo. Depois, você vai ter os seus gestores, que é justamente esses, tais, que eles estão ali para defender e, de alguma forma... E blindá-los. Exatamente, de alguma forma, subtrair, porque são mil congregações, vamos dizer assim. E existe essa disputa. Eu tenho um amigo meu, advogado, eu não quero nem citar o nome dele aqui por uma questão, depois posso até lhe dizer o nome dele. É um advogado amigo meu, que ele foi advogado de uma igreja também, da Assembleia de Deus, e ele contando, a gente conversando, ele falando assim, mas Flávio, rapaz, eu fiquei impressionado, eu fiquei assim, com uma tristeza tão grande em mim, porque eu tenho uma imagem, ele é um advogado jovem, eu tenho uma imagem da Assembleia de Deus, que eu tenho parentes meus que são da Assembleia de Deus, e eu via lá dentro, quando eu estava advogando, resolvendo as questões jurídicas da igreja, eu via lá dentro uma disputa entre esses pastores, cada um que queira um campo melhor, está entendendo? Pastorear a igreja tal, e havia essa disputa, essa briga ali entre eles, eu ficava horrorizado. Então, isso é muito triste, isso mancha a imagem do Evangelho. Porque se você pegar todas as Assembleias de Deus do país, que arrecadam grandes fortunas dos membros da igreja, e você que contribui, por isso que a gente bate sempre nessa treca, não contribua, não contribua com as igrejas e Assembleias de Deus, porque você está contribuindo para a riqueza de pastores, e para a família, e para a perdição, porque você está levando eles para o inferno. Obrigado.